Meu amor partiu Cansou dos meus vícios Mesmo que amanhã ele volte Com outro feitiço Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso O meu amor partiu Cansou dos meus vícios Mesmo que amanhã ele volte Com outro feitiço Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso Nada vai mudar sua cama grudada em mim Nem meu rosto inchado de mágoas O sol se escondeu lá fora Atrás de uma nuvem de águas Na parede nossa história E no teto a minha tela de cinema E nela ainda vejo nossa esgrima de línguas Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso Nada vai mudar sua cama grudada em mim Nem meu rosto inchado Nem meu rosto inchado de mágoas Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso Mas você conseguiu Mas você conseguiu Obrigado.